A palavra crise, olha que coisa interessante, então a palavra crise deriva duas palavras, crisálida e crisol, crisálida é o túmulo da lagarta, crisol é um potezinho onde o minério, o ouro, a prata é purificado, então quando a palavra de nós gera crise, a palavra de Deus em nós gera crise, isso tem que nos levar à sepultura do velho homem, essa crisálida, onde ali a gente é sedutado e onde ali Deus está fazendo uma metamorfose e sairemos dali como quase que outro ser, essa borboleta linda, colorida, a possibilidade de voar, porque só se rastejava agora esse nojento quase verme que era a lagarta, agora nesse processo onde a palavra de Deus vai nos alcançando, nos transformando, a gente se torna novamente a imagem e semelhança de Deus, com o adorno dos atributos de Deus, do caráter de Deus, amor, gozo, paz, longanimidade, benidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, essa beleza de Deus assim, um ser humano resgatado da feiura do pecado, e o crisol é onde nós somos provados, confrontados pela palavra, onde Deus vai purificando e vai só extraindo aquilo que é de melhor, que ele vai construir em nós, que é o ser humano à semelhança de Cristo, tudo vem por onde isso? Por aqui, alimenta as escrituras sagradas, então como que uma igreja despreza a exposição bíblica? e ela dá muito mais atenção a louvores, a músicas, a entretenimento, a show, a fumaça, a luzinhas, eu não sou nem contra essas coisas todas não, eu só não posso aceitar que isso seja substituído pela exposição da palavra de Deus, não é irmão? Exposição, não é só o tempo em si, não, vamos dar 50 minutos, uma hora, uma hora e dez para a exposição, para a pregação, mas se a pregação não for bíblica, então é mais tempo perdido ainda, não é? Então não é só questão de tempo, é o tempo lógico, adequado, e quanto mais é melhor, da exposição bíblica, aí, irmãos, ninguém nem sente falta dessas coisas todas, se estiver bem, se não estiver, não faz absolutamente diferença nenhuma, vocês estão sentindo falta de uma guitarra aqui, uma bateria? Não. Um tecladinho no fundo, enquanto eu falo, um tecladinho no fundo assim, eu não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo que essas coisas não fazem falta nenhuma, quando a palavra de Deus é exposta, quando Deus está falando por meio das escrituras sagradas, não é? Eu não estou nem trazendo muita explicação teórica e teológica aqui, eu estou expondo a palavra para vocês, eu só estou colocando a palavra de Deus em contato com vocês, mais nada, não é o que eu tenho feito aqui, já há 45 minutos? Está cansativo, irmão? Não. Está dando sono? Não. Não, está com vontade de ir embora ou ir no banheiro? Não. Não, né? Por quê? Porque sou eu? Não, porque a palavra de Deus está sendo exposta, é isso, irmão. Agora o Paulo tem preferido o culto, o Martinho da Vila, canta, canta, minha gente, aí não dá. A Bíblia é a palavra e a verdade de Deus revelada, é inspirada verbal e plenariamente por Deus, por isso é infalível e inerrante, única regra de fé e prática, quando ela, a palavra de Deus fala, é Deus que fala, olha só. Então deixa eu pegar aqui esse conteúdo nosso, vocês vão ter depois disponível, está demorando, mas vai ter. Então a palavra de Deus é inspirada verbal e plenariamente, quero destacar isso aqui. A palavra de Deus, ela é inspirada, é expirada, né? É plenária e verbalmente, o que isso quer dizer essas duas palavras? Plenária que toda ela é expirada, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura. Como diz lá o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redaguir, corrigir, instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente inspirada. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Não é isso? 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada. Olha que coisa interessante. É bem interessante porque ela diz sobre ela mesma, que toda ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus, como dizem algumas correntes teológicas liberais aí. Certo? Nós entendemos que a corrente teológica adequada é ortodoxa. Aquela que acredita que a palavra de Deus é toda inspirada. E a Bíblia é a palavra de Deus toda ela. Não é que ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mesmo quando Satanás fala, aquilo, a fala de Satanás, foi decidido por Deus que ali estivesse. Não é o que Satanás fala é verdade, mas o registro dessa fala de Satanás. Lá em Jó, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, quando ele fala com Jesus. Ainda que ele fale mentira, ainda que ele distorça a palavra, mas esse registro, o que está escrito lá, para nós é uma revelação. Como poderíamos, por exemplo, saber do que aconteceu lá em Jó capítulo 1 e capítulo 2? Como poderíamos? Como que o escritor do livro de Jó, não sei se foi ele exatamente, mas como poderia, se aquilo se deu na eternidade? Aquilo não é historinha, aquilo é verídico. Aquilo aconteceu mesmo. A linguagem é poética do livro de Jó, mas aquele é um relato real. Embora seja abstrato na eternidade, mostrando dois seres, que é Deus e Satanás, jamais comparando. Não tem como. Deus é Deus e Satanás é uma criaturazinha. Subalterna, servo de Deus. Servo de Deus no sentido que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E é sério mesmo que Deus manda e faz. E não tem nem o que questionar. Até questiona, mas obedece. Ele obedece frustrado. Não obedece. Porque não tem possibilidade de Deus dar uma ordem a uma criatura, diretamente, e ela não cumprir. É a gente que resiste. Mas os animais, os demônios, o próprio Satanás, obedece. Não tem como. Porque Deus dá uma ordem direta. É a gente que entra nessa dificuldade aí. Peleja com Deus ou não. Resiste. Embora obedece. Tudo não. As animais, a baleiazinha lá, obedece de boa. A jumenta que fala. O galo da conta. O urubuzinho leva lá o lanche. Está tudo certo, irmão. É a gente que é complicado, né? Vai lá, meu servo. Ah, vou não, senhor. Vou não. Vou não. Aí pega o navio, vai para o outro lado. É assim. Gente. É um negócio de doido, né, irmão? Tá, gente? Mas deixa eu voltar aqui, eu perdi o raciocínio. Tá falando o que mesmo? Não vou falar besteira. Vocês não lembram, não? Segundo Timóteo, né? Isso. Obrigado, mano. A palavra de Deus é inspirada. Ela é toda inspirada. Então, isso quer dizer que ela é plenamente inspirada. Quando diz que ela é verbalmente inspirada, inspirada, melhor dizendo, é que todas as expressões, as expressões, os verbos, as palavras, elas são exatamente a comunicação de Deus. Poderiam ter outras palavras a serem usadas na comunicação, na fala de Paulo, na fala de Pedro, na fala de Tiago, na fala de Judas e quem quer que seja, de Ezequiel, de Isaías e tal. Mas exatamente a palavra que deveria ser expressada ali foi aquela que Deus direcionou a fazer isso. Segunda Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, segunda carta, 1, 20 e 21. Porque a profecia não foi produzida por vontade de homem algum, mas homens movidos, inspirados, infelidos, soprados pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Falaram a palavra de Deus. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens inspirados, movidos por Deus, eles sim falaram a palavra de Deus. Então é Deus que conduziu todo esse processo. Todos os verbos, as palavras foram escolhidas por Deus. Em um processo que para nós é um mistério que não tem como a gente entender isso. como que Deus respeitou a peculiaridade de cada um, de Paulo, de Pedro, as limitações, o ponto de vista. Como que Deus respeita? Não é que Deus pegou com um controlezinho lá no céu, né? Atari, eu tô lembrando do Atari, que era assim, né? Não é assim, não? Atari. Sou o tempo do Atari ainda. Então como Deus não pegou assim e controlou o Paulo, né? Fala isso, vai aqui, colocou... Não, não é isso. Deus, nesse processo que para nós é um mistério, foi usando essas pessoas, nas suas limitações, no seu conhecimento, para comunicar exatamente o que ele queria comunicar. Judas 3 vai dar essa ideia. Na minha opinião, Judas 3 traz essa ideia muito clara. Judas, lá no finalzinho antes do Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. Então Judas verso 3. Amados, quando eu fui escrever-vos, olha só, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha a ideia. Exato. É, né? É. Isso. Pela fé que uma vez foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor pelo céu. Tô tão empolgado que tá até cantando, não. Eu tô animado hoje aqui, você já viu, né? É forte, né? É forte, né? Aí o povo vai embora. Então o que acontece? Quando eu, Judas falando, quando eu fui escrever acerca da comum salvação, ou seja, ele intentou, ele teve o desejo de escrever acerca da salvação, mas de alguma maneira o Espírito o conduziu, pra que ele falasse a respeito da apologia, de uma fé a ser defendida. Essa carta é muito veemente, embora tenha 25 versículos bem pequenininha, mas ela é veemente nessa batalha da fé, nessa defesa, combatendo a realidade dos demônios, a realidade dos falsos profetas, ensinadores e tal. A questão é, o que eu quero dizer? Então verbalmente toda ela é inspirada. Nos originais ela é inspirada. Lá nos originais. São as palavras de Deus. As traduções, lógico, tem suas limitações, né? Mas também traz aí, não é que foge, tá tudo errado, não. Mas as palavras, elas são inspiradas. Então tem outra questão aqui que eu li. Quando Deus fala, né? Quando ela fala, a Bíblia fala, é Deus que fala. Ela tem duas propriedades, irmãos, a palavra de Deus. Olha pra cá, olha que coisa interessante. Ela é inerrante e ela é infalível. O que isso quer dizer? Que a palavra não erra. Não existe erros doutrinários. Erros de ensinamento na palavra de Deus. Embora ela foi escrita do período de Moisés até João, ou seja, de Gênesis Apocalipse, levou 1.600 anos pra ser escrita. 40, mais ou menos, 40 autores. Diversas ocupações. Tempo diferente, cultura diferente, não se conheceram, não se falaram, não tiveram contato um com o outro. Mas eles escrevem como se estivesse sendo uma só pessoa escrevendo. E de fato foi. O Espírito Santo. Através de todos eles. A Bíblia é harmônica. Ela é inerrante. Não há erros nela. Não há um só erro doutrinário. Ela não se contradiz. Ela é una. É uma só. É um livro. É uma mensagem. A respeito de um Deus. De uma verdade. Então ela é inerrante. Ela é infalível. As profecias da Bíblia vêm se cumprindo ao longo dos milênios. Olha que coisa interessante. Nenhuma só palavra. A Bíblia diz. O próprio Josué diz isso. De todas as boas palavras que o Senhor falara a respeito da casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma falhou. Jesus disse. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não vão de passar. Palavra de Deus. Ele empenha a sua palavra. Ele coloca a sua palavra acima dele mesmo. Ele jura por ele mesmo. Empenha a sua palavra. Ele diz. Eu não sou homem para quem. Nem filho do homem para quem me arrependa. Porventura falaria e não cumpriria. Diria e não faria. Faz, irmãos. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Confiabilidade. Ela não erra. Nós podemos nos apoiar nessas escrituras sagradas. Firmar nela a nossa esperança. Porque o que está escrito aqui. Que não se cumpriu. Irá se cumprir. Independente da minha fé. Da minha fidelidade. Independente da vontade de Satanás. Dos demônios. Dos líderes desse mundo. Independente das culturas. Da fúria desse mundo. A palavra de Deus vem como rolo compressor. Esmagando e destruindo tudo, irmãos. No sentido que se opõe a ela. E ela se cumprirá. Quem poderá revogar a palavra de Deus? Quem poderá fazer voltar atrás a palavra de Deus? Quem poderá falar assim. O que Deus disse não vai se cumprir. Quem é que tem esse poder? Ninguém. A palavra de Deus é poderosa. E acaba-se... Acaba o livro de Apocalipse. Ou seja, a Bíblia lá no final. No capítulo 19. Só para dar tempo para vocês pegarem. Capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Eu acho muito interessante. Esse texto. Esse e todos os outros. Esse aqui eu gosto bastante. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco. Que estava sentado sobre ele. Chama-se, olha só, fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia. Se não ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, irmãos. Oh, que coisa linda. Palavra de Deus. Verso 14. E seguiram os exércitos que há no céu. Em cavalos brancos. E vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá como um vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor. Da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu acho muito interessante. Porque essa espada que sai da boca de Cristo. É a sua própria palavra. Que ferirá as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Com o poder da sua palavra. Sendo estabelecida na humanidade. Para toda a humanidade. A Bíblia diz, o profeta lá do Antigo Testamento. Que toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Então lá no final dos tempos. A palavra de Deus inundará essa terra. Essa humanidade. Essa criação. A ponto de todos serem regidos por ela. O poder da palavra de Deus refreará o pecado do homem na humanidade. Olha que coisa interessante. A gente está falando antes ainda da restauração de todas as coisas. A palavra de Deus virá de tal maneira que refreará o poder do pecado. E estabelecerá um reino de justiça e um reino de paz. Alguns acreditam que mil anos isso se dará. Por mil anos isso se perdurará. A palavra de Deus. Essa mesma palavra que será aberta no juízo final. Junto com outros livros. O das obras e o livro da vida. Pelo menos três livros nós teremos abertos lá. A própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela testificará daquilo que foi pregado, daquilo que foi anunciado. Testificará as nações sendo julgadas. A palavra de Deus será aberta. Como testemunha do próprio Deus que Ele deixou aqui. Deixei a minha verdade. Vocês rejeitaram a minha verdade. Ouviram a minha verdade. Olha só. Então a palavra de Deus será aberta. Como o livro para ser aquele livro que julgará todas as nações. O livro da vida será aberto. Quem não estiver escrito nele será lançado lá. E o livro das obras. Para que cada um seja julgado segundo as suas obras. É o que diz aqui o texto de Apocalipse capítulo 21. Se não me falha a memória. Então amados, Bíblia Sagrada é o que a gente precisa ter como sendo o livro que rege a nossa vida. Em todos os assuntos, em todas as áreas dela. Então uma igreja evangélica jamais, na sua estrutura, pode tomar um passo, uma decisão. Sem consultar as Escrituras Sagradas. E consultar o que eu estou falando não é assim não. O que Deus vai falar com a gente? Calma aí aqui que não foi muito bom não. Foi um cajado lascado. Deixa eu ver. Aqui foi salmo. Saiu um salmo. Salmo tem coisa boa, né? É. Salmo. Não é assim, mano? Tem uns crentes que lidam assim. Não lidam com a palavra, né? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, né? E onde caiu o dedo? Aqui. Palavra de benção. Não, Jeremias. Jeremias é só cajado. Deixa eu ver. Lindo. Amós também. Mais ou menos. Tá convertido em novo. Então, o que eu estou dizendo é que a nossa proposta aqui da matéria é que esses fundamentos do cristianismo são esses pilares que são colocados. E quais são os pilares? São as doutrinas bíblicas. São esses ensinamentos que a Bíblia traz e só ela traz. Então o que a Bíblia fala a respeito de Deus é isso. Nós cremos assim. O que a Bíblia fala a respeito das doutrinas da santificação? E o que é a santificação? O que a Bíblia fala? Como é? Então a gente vai viver assim. Como a Bíblia fala quando a gente deve tratar alguém que pega? Se a Bíblia fala assim, então nós vamos nos conduzir assim. Como que a Bíblia fala pra gente reger essa estrutura chamada de comunidade de fé? Como deve ser as estruturas? Como deve ser a convivência? Como deve ser essa questão de liderança, de serviço, de dons? Como que é esse negócio de comunhão? O que a Bíblia fala? Nós vamos tentar procurar, perseguir esse padrão bíblico pra viver dessa forma. Porque quem nos estabeleceu tudo isso foi Deus através da sua palavra. Tem alguns que dizem, alguns líderes, a minha igreja, na minha igreja, aí eu fico pensando. Tem uns que pensam de fato que a igreja é dele. E se aquela igreja é dele, não tem problema nenhum dele fazer o que ele quiser. Não tem problema nenhum. E cada um edifique a sua igreja. Não tem problema também, Jesus disse. Vocês podem edificar a igreja de vocês. Eu edificarei a minha. Igreja. Não é, irmão? Cada um que pode edificar a igreja, que vocês quiserem. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas a minha igreja vai ser edificada conforme aquilo que eu estabeleci para ela. Essa é a questão. Então, qualquer líder pode abrir uma igreja, não tem problema. Faz o que quiser lá. Ensina o que quiser lá. Faz do povo o que quiser. Se é a igreja é dele. Agora, se é de Cristo, aí a gente precisa voltar aqui. Para as escrituras entenderem. O que Deus pensa de igreja. Essa comunidade. De salvos que se reúnem. Né? O que Deus quer? O que a Bíblia fala? A gente vai para um monte de textos. Por exemplo, 1 Coríntios 14. Capítulo 14, verso 26. Tem uma dica boa. Todo capítulo 14, na verdade, é Paulo dando orientações, recomendações e até mandamentos para a convivência comunitária na liturgia. Na liturgia, irmãos. Olha só. Que é algo, inclusive, muito superficial no sentido de convivência. Que ali é de quando em quando. Mas a recomendação do Novo Testamento, principalmente, é que a gente viva a igreja como igreja mesmo, diariamente, todo dia. E nas relações. Mas lá o verso 26 fala, diz, olha, quando vocês se ajuntam, irmãos, vocês se ajuntam para quê? Então, cada um tem salmo, tem profecia, tem língua, tem interpretação, tem regulação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então, olha que orientação que Paulo vem dando. Todo capítulo 14, só peguei o 26, que é o chave aí, né? Mas se a gente ler do 1 até o último versículo, do capítulo 14, é Paulo falando, olha, lida assim, faz assim, a adoração tem que ser assada, os dons espirituais tem que ser exercidos dessa forma. Então, a gente não tem o direito de fazer como a gente quer, entende, prefere e tem o nosso gosto. Não, amados, não é assim, não. A Bíblia estabelece como deve ser feito, de que forma deve ser feito. Existem regras? Existem regras, sim. Regras engessadas? Não. Existem princípios e valores que nós podemos decidir que hora nós vamos fazer aquilo, que dia nós vamos fazer aquilo, se vai ter naquele trem guitarra ou não, se vai ter lá um tantã, tantã, né, orão? Tantã que chama, pandeirão, tantã, triângulo, sofona, não é, orão? Gostas no sofono? É bom, né? Também acho. Então, a cor de onda, né? A gente que recita esse negócio aí, vai ser no acústico, violãozinho, irmão? De boa. No tecladinho? De boa. Como que vai ser? Uma hora? Pode ser. Duas horas? Pode. Uma vigília de cinco horas? Pode. Pode ser num domingo à tarde? Pode. Porque se mudar no domingo de manhã, aí é um apavoro. Então, destruindo a tradição cristã, não está nada, irmão. Isso aí é coisa assim, não enfroide, nem contribuide, não fede, nem cheira. Na linguagem mais refinada, na teologia, é isso que a gente faz, né? Então, não é dia, não é horário, não é lugar. É conteúdo. Qual é o propósito? Espírito do negócio. O que a gente está fazendo? De que forma a gente está fazendo? Qual é a nossa convivência? Uma Bíblia, ela vai mostrando pra nós como que a gente deve lidar com tudo isso aí. Então, bora lá. Lê mais um pouco aqui. A possibilidade de se ter uma teologia bíblica fundamental, ou um credo dogmático, ou uma teologia sistemática bem definida, que expresse o que a Bíblia chama de sã doutrina, ou os fundamentos cristãos, uma teologia fundamental e não existencial, mudada conforme o contexto. O que o autor aqui quer dizer é o seguinte, irmãos, a gente não deve se adaptar, se moldar a esse mundo, como o Paulo diz, né? Mas aquilo que está na moda. Infelizmente é o que acontece, né? Em muito lugar, né? O que está na moda é isso. Aí você vai em uma igreja, irmão. Aí você vai em outra igreja. Em outra igreja que não tem nada a ver nas tradições denominacionais, mas você vê, às vezes, as mesmas músicas, os mesmos trejeitos, né? Então você vê que é modinha, é modinha. A forma que faz, do jeito que faz, não é? Não tem identidade enraizada na Palavra de Deus. Não se tem uma convicção do comportamento cristão. A identidade mesmo tem. Então você vê aqui, vê ali, aí você fala, rapaz, o que está acontecendo? Um não tem contato com o outro, mas o que dita essas coisas? É o YouTube. São os artistas góspios. São as estrelas. Porque hoje nós temos pregadores que viraram figuras de destaque, né? Não como homens de Deus, muitas vezes, no seu caráter, na sua índole, no seu exemplo de fé, perseverança, prática cristã, mas no seu carisma, no seu dom, o dom que Deus usa, essa coisa toda. Então isso aí vai ditando, né? Como que se prega, da forma que se prega, as palavras que usa, né? Aquela mensagem, aqueles temas vão sendo replicados aí nas igrejas. Não se tem uma identidade bíblica. E aí é preciso sempre estar movimentando e renovando isso. Porque as coisas vão envelhecendo. As coisas vão enjoando, não vão? Quem é que canta mais Sabor de Mel? Não é? Quem é que canta mais? O negócio está meio, né? Faz tempo que o povo não canta, né? Mas quando saem essas músicas, irmão, eu não estou nem questionando nada. Eu estou falando do fato. Quando sai, você vê assim, onde você vai, é o hit. É as mais, mais. É o top 10. As mais pedidas. Então, não é, irmão, não é? Estou falando bobagem? É bem por aí. Estou falando de uma forma descontraída. Porque é muito pesado quando a gente vai falar a verdade mesmo, nua e crua, né? E aí, o irmão lá na Guerra Nossa, eu senti que eu estava com a filha dele, a neta, no parque de Caxias. Quando ele olhou, falou, parece que é a linha de barro. É a família de barro. Ele falou, não é a linha de barro. Isso que é a linha de barro, é o preso e se mandou. Para dar para o Senhor Jesus. Ô, meu pai, larão. Eu nem falo milagre, mas não sinto santo, não. Então, a gente não pode ter, irmãos, aí, um ensinamento, uma doutrina que seja conforme aí essa atualidade, né? Não é isso, não, que a Bíblia propõe. Então, a Bíblia traz aqui, ó, algumas verdades a respeito da queda do homem, por exemplo, que é um fato, e a gente precisa pregar a respeito disso, né? Derivando esse conceito da realidade humana e da revelação bíblica, junto com todas as implicações, como total inabilidade humana quanto à salvação. A salvação é exclusivamente pela graça e fé em Cristo. Então, a Bíblia, o fundamento cristão é pregar sobre as doutrinas. Nós precisamos pregar sobre as doutrinas. Os cristãos, aqueles que entram em uma igreja evangélica, precisam ouvir os fundamentos doutrinários, né? Ou seja, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da expiação, doutrina da ressurreição, doutrina da santificação, doutrina das escrituras, doutrina de Deus, doutrina da igreja. Essas doutrinas precisam ser ensinadas, pregadas continuamente, só elas. Simples, não é? Tão simples que a gente rejeita a simplicidade. Porque pra nós a simplicidade é um negócio na sofisticação, na performance que a gente é exigido, né? Diariamente, em novidade, e de coisas assim que enfeita o pavão porque os clientes estão pedindo alguma coisa nova. Não é? E o balcão, que a gente chama de púlpito, tem vendido um produto muito baratinho. E tem que agradar o povo. Porque estão indo no self-service. E a la carte escolhendo o que vão comer porque pagam a oferta e o dízimo. Não é, irmãos? Olha que coisa absurda. E isso tem virado, muitas vezes, as nossas comunidades de fé e as nossas igrejas que nós chamamos de igreja evangélica, pentecostal. Não sei das quantas, não sei das quantas, não sei do que. Ou reformada, não sei das quantas da palavra e sei lá o que mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado porque a gente precisa pregar as doutrinas. A igreja viveu esses séculos todos, há dois mil anos, sustentado nessas verdades. Quando foi esse escapulino, aí Deus veio, usou algumas pessoas e a igreja foi retomada nas rédeas do Espírito Santo e a palavra foi sendo a última que nós tivemos mais forte na história foi em 1517, com o Martinho Lutero, a chamada reforma protestante. Nós somos chamados protestantes por toda essa ocasião histórica. Então, essa foi a última mais evidente, mais forte. Mas teve outros movimentos mais de retomada nessa igreja que voltava a palavra, que voltava a se apoiar nas escrituras. Então, isso nós sempre tivemos essa tentativa. Nós estamos dois mil anos tentando destruir a igreja, nós não conseguimos ainda. Mas tem um esforço grande nosso para destruir ela. E toda vez que Deus quer retomar isso, quer trazer os cristãos de volta à sanidade, aí Ele levanta pessoas para pregar a palavra, pregar as escrituras, se for ensino bíblico, discipular, pregação da verdade, quer goste ou não, quer encher a igreja ou não. quer aplauda ou não, mas a verdade ela é pregada, tem que ser pregada. Então, eu sei que nos tempos que a gente vive, onde as pessoas buscam lights, inscrição no canal, buscam a plateia, a igreja cheia, a sala cheia, então é muito fácil você negociar tudo isso para estar falando o que o povo quer ouvir. Mas Deus nos chamou para pregarmos aquilo que já foi aqui, erigido, levantado como coluna, ou como colunas, que os apóstolos e os profetas pregaram. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, vai acabando até as forças, vocês viram que eu estou falando mais devagarzinho? Até o texto já não estou conseguindo mais memorizar. Eu acho que é Efésios 2,20, irmão, vamos ver se é Efésios 2,20. Vai dizer lá que a Bíblia, ou melhor dizendo, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 2,20 de Efésios. Efésios 2,20. Olha só, edificados, que coisa interessante, né? Sobre o fundamento. Então, olha só, o fundamento é esse aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É o anicésio. A pedra de esquina é o anicésio. Então, Paulo disse em 1 Coríntios 3,11, ele disse isso. Eu, como sábio arquiteto, olha só, pus o fundamento. E vocês vejam como vai edificar sobre eles. O fundamento que não pode ser posto outro fundamento o qual já está posto, que é Jesus Cristo. Verso 11,12. não me falha a memória aí. Então, o fundamento foi posto. Cada um deve edificar sobre esse fundamento. Então, quer edificar uma igreja bíblica? Quer ser um cristão genuíno? Precisa ser edificado em cima, sobre essa rocha, sobre essa pedra, né? Que Jesus edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Então, as portas do inferno não conseguem vencer a igreja que é fundamentada em Cristo e nós. Não conseguem. Não tem poder para isso. Satanás, demônio nenhum. Cultura nenhuma. Poder político nenhum. Poder militar nenhum. Poder econômico nenhum. Poder intelectual nenhum. tem capacidade de abalar, de mover uma só paredinha dessa igreja que é edificada em Cristo. Que é a rocha que estamos firmados na palavra de Deus, no ensino bíblico. Então, irmãos, o Salmo 125. E aí eu encerro aqui nossa conversa com esse Salmo 125. Comecei com a Bíblia, estou acabando com a Bíblia. Quer dizer, acabando com a Bíblia no sentido positivo. Não acabando com a Bíblia, né? Vocês entenderam, né? Acabando a aula com a citação bíblica. Eu estou acabando com a Bíblia, né? Salmo 125, verso 12. Eu acho lindo. Esse texto, para mim, é coisa fantástica. É um hino. É, um hino. Só não vou cantar para não emocionar vocês. Vocês sabem quando eu canto vocês ficam assim tremendo, né? De nervoso, não é poder, não. Nervoso. Treme de nervoso. Vê aí, Jefferson, por favor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes da roda de Jerusalém. Assim o Senhor está de volta do seu povo. Está em volta, né? É, está em volta. Eu não vou resistir. Os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. e como os muros de Jerusalém. Lembra? Ah, mas eu tenho que acabar assim animado.